É isso aí pessoal, é a Rádio Montequêmio. Pessoal, informação de esportes, pessoal. Puka é o novo técnico do Atlético Paranaense, pessoal. Tá, pessoal? O Petraglia, pessoal, que é o presidente do Atlético, conversou com ele no final de semana, eles se acertaram. Então tá tudo certo, pessoal. Pessoal, agora é só questão do Atlético estar anunciando oficialmente. Pessoal, quanto à condenação do Puka, pessoal, o Tribunal de Verna, na Suíça, anulou a sentença que havia condenado o técnico de violência sexual. Tá, pessoal? Então, ele vai voltar por cima, né, pessoal? E que faça bom trabalho lá no Atlético, né, pessoal? É isso que a gente deseja. É a Rádio Montequêmio. Um abraço. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, meus amigos. Tchau.